Ai, toco, onde faz falta? Quando o homem fecha o fome, eu animo toda a alma. É bom que tu nunca duvidas de mim, e se queres ser artista, apenas tu dá de cima, sou eu. Que toco, ai, toco, onde faz falta? Quando o homem fecha o fome, eu animo toda a alma. É bom que tu nunca duvidas de mim, e se queres ser artista, apenas tu dá de cima. É bom que tu nunca duvidas de mim, e se queres ser artista, apenas tu dá de cima. É bom que tu nunca duvidas de mim, e se queres ser artista, apenas tu dá de cima.